No estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Rio Maria divulgou o edital de um novo concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para cargos de níveis, fundamental em completo ou completo, médio e superior, do quadro permanente. Os candidatos serão classificados por meio de prova objetiva, aplicada para todos os cargos, além de prova de títulos para algumas funções. A primeira etapa está prevista para os dias 12 e 13 de agosto de 2023 e consistirá em questões de